Bom, meninas, já enchi as duas perninhas. E marquei, dobrei assim, portanto, isto é a parte da frente do pé, vão ver, e dobrei ao meio, pus um marcador em cada uma, vão ver, nós agora vamos juntar as duas perninhas, pegar aqui no fio azul, dar uma laçadinha, e vamos juntar as duas pernas. Vamos tirar aqui este marcador, portanto é ali aquele ponto, é este ponto, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, puxa, e baixíssimo, já está. E agora fazemos dois pontos, um e dois. E agora vamos pegar na outra perna, e no sítio onde está o marcador, vamos tirar, vamos fazer outro ponto baixíssimo. Tem que apanhar as duas argolas, ok? E agora vamos fazer um ponto baixíssimo. Vai agarrar aqui como deve ser, às vezes é complicado, fazer um ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar à volta, tudo à volta, vamos trabalhar à volta desta perninha, a fazer pontos baixos. No mesmo onde fiz o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, ok? Isto agora, no início é um bocadinho difícil, mas depois, tudo se resolve. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, portanto, vou fazer os 24 pontos à volta desta perna. Pronto, já fiz, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze 19 20 21 22 23 e 24 temos 24 agora vamos aqui e vamos fazer um ponto baixo não não precisa vamos aqui estas duas correntinhas que nós fizemos aqui no meio e vamos fazer os dois pontos agarramos aqui no meio fazemos um ponto e dois pontos são as duas correntes que fizemos ok dois pontos agora continuamos a fazer ponto sobre ponto na outra perna vamos lá e onde fizemos ponto baixíssimo vamos fazer um ponto baixo e vamos contar agora vinte e quatro pontos um dois três quatro cinco seis o sete o oito e nove e dez e onze e doze e treze e quatorze e quinze e dezessete e dezoito e dezenove e vinte e vinte e um 22 23 e chegamos ao o último desta perna 24 e agora ainda temos dois pontos daqui no meio das perninhas portanto vamos fazer aqui os dois pontinhos que eu acho que faltam aí que está agora vamos lá apanhar o pontinho um um e e dois e fica assim chegamos ao fim da nossa volta com 50 a volta toda não é com 52 pontos e agora vamos fazer três voltas pontos e agora vamos fazer três voltas tiramos o marcador e marcamos o primeiro e vamos fazer um e vamos fazer um ponto sobre o ponto fazendo três voltas e 52 pontos e três voltinhas vou fazer até o fim vou fazer todo a volta e já volto e bem já fiz as três voltas de 52 pontos e agora vamos para a volta seguinte e vamos começar com diminuições vamos fazer cinco pontos vamos fazer o primeiro e vamos fazer o primeiro e vamos o marcador e vamos fazer cinco pontos um já tá feito um um dois e três e quatro e cinco agora vamos fazer uma diminuição é uma diminuição é uma diminuição ok e agora a seguir vamos fazer dez pontos baixos um um dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove e dez e a seguir mais uma diminuição a alçada da frente da frente da coisa de trás puxa e faz um ponto a seguir vamos fazer 12 pontos baixos um dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e oito e oito e nove e dez e 11 e 12 mais uma diminuição é uma diminuição e a seguir vamos fazer dez pontos baixos um e oito e dois e três e três e quatro e cinco e seis e seis e sete e oito e nove e dez e mais uma diminuição e aí Há e e o restante e oito e seis e oito eo e por bastante falta são sete pontos baixos que faltam o 세 e các b Fujim tem que ser t2 e cinco e seis e seis e sete pontos baixos e agora e ficamos com 48 pontos toda a volta 48 pontos agora vamos fazer uma volta ponto sobre o ponto com 48 pontos tiramos marcador e fazemos o primeiro ponto e marcamos o primeiro ponto e vamos fazer ponto sobre o ponto e na cintura do capitão américa bom sobre o ponto vamos fazer tudo à volta e já voltamos chegamos ao fim da nossa volta de 48 pontos vamos fazer vamos rematar vamos cortar este fio e vamos fazer outra vez um remate invisível tirar e tiramos o marcador com a agulha de tapeçaria fazer o remate invisível portanto tá 12 no segundo entra e neste que está aqui o último puxa passa a agulha por dentro o e ajusta pronto tão a ver fica invisível é então agora por dentro vamos a rematar para um desmanchar e vamos dar mais aqui um pontinho e damos um nozinho pronto e está e vai para dentro pronto agora vamos fazer o cinto do capitão américa e o cinto vai ser assim vamos começar com a cor vermelha a fazer um nozinho no na ponta pronto e com a cor vermelha vamos começar aleatoriamente num ponto qualquer vamos começar a e fazer três pontos a fazer é um ponto baixo dois e no terceiro vamos só fazer meio. Puxamos só lançada e o que vamos fazer vamos pegar na linha branca e fechar o ponto com a linha branca e fecha-se o ponto com a linha branca aperta-se aqui o vermelhinho puxa-se o branco e vamos fazer mais três pontos da linha branca então vamos lá um dois e e no terceiro não se fecha a linha e voltamos e voltamos a puxar a linha vermelha e vamos a branca para trás puxamos a vermelha para a frente um a ver e acabamos de fazer o ponto ajusta-se aqui a linha branca e vamos fazer mais três pontos da linha vermelha um e dois e o terceiro sempre no terceiro deixamos a meio para aqui para podermos mudar de cor agora vamos mudar para o branco e fazemos acabamos o ponto com o branco poder ajusta-se aqui o vermelho e o o branco pronto e agora vamos fazer mais três pontos brancos um a dois e o terceiro como já sabem deixou a metade vão buscar a linha vermelha a buscar a linha vermelha passam a branca para trás e acabam o ponto o branco e aperto aqui a linha branca para ficar justinho tão ver assim justinho e vamos fazer mais três pontos em vermelho um dois e o terceiro sabem deixam a meio trocam põe o vermelho para trás e acabam o ponto com o branco e vamos fazer vamos ajustar aqui o vermelho e vamos fazer isto estão a ver vermelho branco vermelho branco vermelho branco tudo à volta do nosso da da nossa cintura do Capitão América Ok vamos fazer até ao fim e já voltamos chegamos ao fim vamos fazer aqui o último ponto o último ponto então fazemos lá está o meio ponto mudamos de cor a mãe para o vermelho e mas ao mesmo tempo vamos agarrar logo aqui o vermelho e e e e fazemos o ponto subimos uma e vamos fazer uma a duas e na terceira vamos fazer meio ponto mudar para o branco e apertar aqui ver o vermelhinho e voltar a fazer mais três brancos um dois e no terceiro já sabem que é só metade troca um carinho complicado mas isto torna-se depois bonito e fica fica muito giro e agora vamos fazer mais o vermelho e um dois no terceiro meio ponto é só meio ponto ó e vai fazer isto até ao fim desta volta toda e mais mais uma tanto ao todo são três voltas com vermelho e branco vermelho e branco vamos fazer até ao fim esta volta e mais uma e já voltamos é bom chegamos ao fim da terceira volta que vamos fazer mostrar o marcador e vamos rematar e vamos rematar este fio e não é escutada e cortamos os dois fios o vermelho e o azul e e o branco é o que nós vamos fazer e vamos puxar este fio para dentro é que ele tá para fora e vamos puxá-lo para dentro vamos ver assim puxá-lo para dentro e o que é que acontece agora e agora vamos introduzi-lo aqui e aqui por dentro vamos lá ver se a gente consegue são muitos fios agora aqui e mais um vamos entrelaçar mais aqui um pertinho do vermelho e vamos fazer é dar dois nozinhos para para que eles não se desfaçam dois ou três nozinhos a ver e tá bom isso aqui para dentro e como vem tá a parte da frente é esta vamos tirar já daqui os marcadores que este era para saber a parte da frente do sapato e está e agora vamos fazer os bracinhos do Capitão América e então vamos começar com um anel mágico fazer um anel mágico com seis pontos baixos e temos o anel mágico e agora vamos fazer seis pontos um um dois três três quatro cinco e seis vamos fechar o anel e não precisa apostar muito por enquanto então agora vamos fazer 6 aumentos em cada ponto que fiz vou fazer um aumento ao todo vai dar 12 portanto primeiro vamos fazer um aumento é o primeiro. Nós marcamos com o marcador e vamos fazer um e vamos fazer outro ponto no mesmo com um e dois um aumento segundo aumento um e dois o quinto aumento um e dois o quinto aumento um e dois o sexto aumento um e dois chegando aqui ao fim e nós vamos apertar aqui o anel mágico para fechar o buraquinho e sim e para eu não se abrir a nós vamos pegar aqui na agulha de tapeçaria e vamos dar só que é um pontinho para fazer um nozinho para ele não afrouxar depois tem tendência quando a gente tá a fazer tem a tendência a fechar e abrir portanto assim tem um nozinho só pronto tá fizemos a segunda volta com 12. e agora vamos para a terceira volta e vamos fazer um ponto e um aumento é um ponto e um ponto um ponto e um aumento um ponto e um aumento um ponto e um aumento um ponto um aumento o e o último um ponto e um aumento bom e acabamos com 18 pontos ficamos com 18 pontos vamos para a volta seguinte fazer o primeiro ponto e pomos o marcador e vamos fazer dois pontos e um aumento já temos um dois e um aumento e vamos repetir um e dois um e um aumento e vamos repetir isto seis vezes toda a volta já fiz duas agora faltam quatro vou fazer as minhas e já volto eu cheguei ao fim da minha volta e agora vamos fazer quatro voltas. Sobre o ponto de 24 pontos tanto um e põe-se o marcador um dois três quatro cinco seis sete o oito 9 10 11 12 vou acabar a minha volta e fazer mais três voltas que são quatro ao todo e já volto eu cheguei ao fim das minhas quatro voltas uma duas três quatro vamos para a volta seguinte e vamos fazer um ponto e como marcadora bom e agora vamos nesta volta vamos fazer dois pontos e uma diminuição já temos um ponto dois pontos e uma e uma diminuição e um dois e uma diminuição e vamos fazer mais uma vez um dois e uma diminuição vou fazer as minhas até o fim e já volto e chegamos ao fim da volta com 18 pontos e agora vamos fazer uma uma volta completa com 18 pontos vamos fazer um o marcador e a dois e três quatro e cinco seis e sete oito 19 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18 pontos uma volta completa ponto sobre ponto vamos fazer agora é cortar cortar o fio deixar um pouco cortar o fio e vamos fazer o arrematar um remate invisível não é vamos esconder a agulha e o fio vamos na agulha fazemos como costumamos fazer e passa dois pontos um dois entra nos dois e no ponto e no ponto está aqui e puxa e vai passar a agulha pelo meio de fora para dentro e puxa ajusta vamos ver e fica assim não se vai ver agora vamos rematar cá dentro dar um nozinho para eu não desfazer o que mais outro E aí E aí e sim eu adace aqui um nozinho e pronto já está e está feita a pontinha de da mão do Capitão América já podemos tirar este este marcador e agora vamos trocar para a linha branca vamos fazer com a linha branca então vamos a fazer um nozinho e como de costume é uma laçada e agora vamos fazer quatro voltas com 18 pontos portanto fazemos em branco quatro voltas 18 pontos vamos começar um sítio qualquer aleatório e vamos fazer os 18 pontos e vamos fazer os meus e já volto ok eu cheguei ao fim das minhas quatro voltas em branco vou puxar o fio e e vamos voltar a rematar o fio escutar a a carna agulha a passar uma duas a passar por meio do ponto e e a ajustar e vamos rematar aqui por dentro e o que é e já está o e a parte branca também já está agora vamos buscar o azul e com o azul vamos voltar a fazer argola a ficar na agulha o e vamos outra vez fazer 18 pontos e com a linha azul e não é a 1 e a 2 e 3 vamos logo esconder os fios não é o fio que tá aqui 14 15 vou fazer toda a volta e vamos fazer oito voltas em azul com 18 pontos oito voltas eu vou fazer as minhas voltas e já volto e chegamos ao fim das nossas oito voltas uma duas três quatro cinco seis sete oito e agora a volta seguinte será quatro pontos e uma diminuição então vamos lá primeiro ponto marcadora e uma duas três três e quatro e vamos fazer agora uma diminuição e vamos repetir um dois três e quatro e uma diminuição e vamos fazer toda a volta e eu vou fazer o meu e já volto cheguei ao fim da minha volta vamos para a a seguinte e na seguinte será três pontos vamos fazer o primeiro e três pontos é um 2 e 3 e uma diminuição e agora fazemos a última que é um 2 e 3 e uma diminuição e agora fazemos a última que é um 1 e 2 e 3 e uma diminuição e acabamos esta volta agora vamos ter que encher o nosso bracinho então e com a ajuda de um palito e e vamos encher a respondo eu vou encher aqui o meu bracinho e já volto e vamos enchendo até eu ficar no ponto eu vou acabar de encher o meu e já volto e já enche o meu bracinho e não enche até acima convém só para que um jeitinho ok não enche até vamos fazer acima porque nós agora vamos fechar vamos fechar o bracinho vamos tirar o marcador e agarrar na agulha oi e vamos fazer cinco pontos baixos e portanto vamos fazer cinco agarrando os dois lados e um dois e vamos ver um lado e do outro três e quatro e e cinco e aí fica assim ó e e damos outro outro pontinho vamos aqui um pontinho para fechar e puxamos um bocadinho de fio oi 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 e o bracinho vai ficar com esta parte vazia sim porque vai ser costurado é o melhor não vai ser costurar vai ser aplicado no corpinho ok oi e acabamos e o nosso bracinho e vamos precisar de dois bracinhos já tem aqui o outro feito e para depois colocar no corpinho e aí e aí e aí e aí e aí